Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar com a solidão O medo de amar, estranho vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar Com a solidão O medo de amar, estranho vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 No, no, hey No, no, hey No, no, oh, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Deu